Olá gente, boa tarde. Sempre venho assim para falar com vocês, hoje mais uma pequena receita. Não, hoje vai ser uma grande receita. Eu pedi para fazer o meu sabão de bicarbonato, tipo o homo, tá? Mas em barra. Então aqui tem 1,650 gramas de soda cáustica em escamas, tá? Eu vou colocar aqui 1 litro de água em temperatura ambiente. A gente tem um pouquinho de mais porque se for necessário. Primeira metidinha eu vou dar e vou deixar aqui se dissolvendo. Não gosto muito de deixar parado não, porque cria aqueles grinhos. Luva, tá gente? Máscara. Eu mesmo com máscara eu dou uma tossidinha. Apesar de ser grande essa receita, eu queria tentar fazê-la bem rápida. Deus abençoe que eu consiga. Eu vou fazer com 12 litros de óleo, tá gente? Então 12 litros de óleo, vou colocar 1 quilos de sabão em pó. Você pode colocar da sua marca. Eu aqui vou colocar o homo porque eu encontrei na promoção. E vou colocar também o nosso abençoado bicarbonato de soda. Então a nossa soda já está dissolvida. Já está dissolvida aqui. Então nós vamos começar a colocar o óleo, tá? Aqui eu tenho 3 litros, eu quero poder estar medindo para vocês. De 3 em 3 eu tenho aqui no balde mais 9 litros. Mas como eu não confio nesses baldes, sabe? Então eu quero estar colocando aqui nesse meu vasilhame para poder passar para vocês. Vamos lá. Eu estou aqui de ladinho, mas eu estou com vocês. Tá? Deixa eu ver o que tem aqui. 3, 2, 1. Esse óleo aqui, o segundo óleo não está muito limpo não. Então aqui 6. 6. 5. 6. 7. Rápildo. 8. 10. Viu? Ficou botando um pouquinho de nada, mas eu tenho aqui, olha aqui, ó, na garrafinha, e vou cumprimentar. Viu como é que é bem melhor a gente fazer assim, na dúvida, né? Ia ficar faltando quase um litro. A nossa receita não iria sair boa. Então tá aqui, ó, 12 litros de ovo. Deixa eu colocar aqui, a gente vai ficar logo aqui. Vou colocar espaço com a nossa mesa, pra gente se mexer, se movimentar. Hoje eu vou usar o mixer, porque a quantidade é muita. Primeiro aqui eu vou fazer essa primeira mistura. Eu pensei em dissolver a água, já tá até aqui a água quente, tá aqui o sabão em pó. Mas eu quero fazer de forma diferente. O sabão em pó tá aqui, eu já abri, gente. Vocês desculpem, mas eu quero tentar fazer mais rápido possível. Então tá aqui, ó, eu abri, tá? Tá aqui. E vai ser o próximo ingrediente que a gente vai colocar. Mas primeiro eu quero mexer. Mas primeiro eu quero mexer. Tem uns pedacinhos aqui. Eu tiro depois. Parece que ele já tá engrossando, gente. Então eu nem como calor aqui tá muito forte, eu nem vou brincar muito, tá? Então eu vou tá despejando aqui, ó, um quilo de sabão em pó. Grosseiramente, André, assim. Por quê? Porque tá quente demais essa soda. E qualquer coisa aqui a gente pega o mixer e dissolve. Vai ficar perfumado o nosso sabão. E eu tenho pedido também pra poder fazer um sabão em pó depois deste sabão. Gente, se vocês souberem a quantidade que já me pediram pra fazer de sabão, ou melhor, de óleo, né? De sabão. Até 25 litros já me pediram. Eu vou conseguir essa quantidade de vocês que me pediram isso, tá? Quem tá me dando óleo aqui esses dias, são os pedreiros aqui que trabalham aqui perto na obra. Agora nós vamos colocar. Vê que ele tá bem grossinho. Tem que tá sempre com um paninho, gente, com vinagre, porque se der uma espirradinha, como eu dei aqui agora, pra vocês terem passando, tá? Me desçam um paninho com vinagre. E agora nós vamos colocar o nosso bicarbonato, tá? Colocar um quilo de bicarbonato. Na verdade, eu teria que colocar uma quantidade maior, mas como eu coloquei o sabão em pó, eu não vou colocar essa quantidade maior. Eu poderia colocar o dobro. Se eu fizesse ele só de bicarbonato, tá? Então aqui tem um quilo, tá, gente? Ó. Eu cortei de cabeça pra baixo, mas dá pra vocês verem. Ó. Um quilo. Olha como é que tá. Viu que eu não coloquei água quente? Fervilhando. Como tá grosso aqui embaixo. Então agora chegou a hora de a gente dar a batidinha em mixer, tá? Fiquei o ventilador pra ajudar a gente aqui, né? Pra ver se não dá. Pra ver se não dá. É? Viu. Abertura Eu vou batendo aqui, gente, pra não demorar pra vocês aí, tá? Gente, eu coloquei meio litro d'água Tá? Porque ficou bem pesado Pra eu mexer E eu fiquei com medo do meu mixer estragar Agora nós vamos dar cor Só que a cor hoje eu vou dar com anil Eu coloquei uma caixinha dessa aqui, ó De anil Tá? Tá bem aqui no fundo, mas a gente vai mexer E deixei até uma outra aqui fechada Caso houver essa necessidade Para colorir Tá? É esse anil aqui, ó Então aqui tem dez pedrinhas Tá bom? Eu vou colocar aqui Água Mais água Isso Pra gente poder tá mexendo ao fundo Eu coloquei aqui 400 ml de água Sendo que já tinha 200, então ficou 600 A gente tá colorindo A gente tá potencializando também O nosso sabão de bicarbonato E ó O sabão em pó Eu já fiz Dele líquido Ano passado Eu vou deixar até o link pra vocês Nas restrições Tá? Eu fiz dele líquido Olha, gente Como ele tá Essa massa pra tirar daqui Não vai ser mole não Pra achar de bater com mix O mix Acelera, né? Tem a madeira ali Essa casinha de pó aqui Ela é boa Se for preciso Mais cor Antigamente era assim No tacho E haja força Eu vou continuar mexendo aqui Pra não demorar pra vocês Já volto Gente, vocês sabem Que eu não gosto De deixar o sabão assim Chega esse ponto, né? Mas hoje Ficou meio impossível Porque eu achei De bater com o mixer Antes da hora Tinha que ser bem final Mas olha Mexi bastante Com a colher de pau E com esse pedaço aqui Lá no fundo Tá? E agora Colocar nas formas Vou dar o meu jeitinho aqui Porque essa bacia Tá pesada Mas eu vou colocar na forma Direitinho As formas estão aqui Tá? Várias formas Vamos ver se vai caber Em todas elas Tá? Já volto com vocês Porque senão vai ser Uma trabalheira tremenda Certo? Até daqui a pouquinho Gente Muito sacrifício Deveria ter deixado Aí dentro mesmo Já que eu vou fazer Sabão em pó Mas eu quis botar Na bandeja Então ali, ó Cinco bandejas Não ficou arrumadinho Como eu sempre faço, né? Mas estão ali Tá? Quando secar É só meter a mão E fazer o sabão em pó Então esse aqui É o sabão em pó Já potencializado Ele tem o próprio sabão em pó Dentro dele E tem o bicarbonato Só se a pessoa quiser Ao ralar Acrescentar o sal Tá? Mas aí É opção De cada um Não coloquei essência Coloquei o anil Mais do que potencializado Tá? O anil nele já Só a gente ralar Colocar no saquinho Ele vai sair bem durinho mesmo Porque ao certo A receita É pra se deixar ele enrolado Num saco Assim mesmo E depois a gente sair pisoteando É porque aqui Eu não tenho espaço Como eu moro na parte de cima E lá no quintal tem animal Se eu for levar pra lá Não tem como E é terra Então eu preferi fazer assim Colocar na bandeja Mas de qualquer forma Vai dar certo Assim eu creio Tá? Então um beijo bem grande Até lá Vamos esperar O nosso sabão secar Beijo Amo vocês Tá? Gente Tá aí Mais um sabão Que não deu certo Primeiro porque Eu deixei ele passar Do ponto Daí eu bati com a Com o mixer E ele engrossou logo E porque ele tá Demorando demais Eu não sei se é por causa Do tempo Ou seja Doze litros De óleo De óleo Assim ó Perdidos Porque não vão Ficar perdidos É claro Porque daqui Agora eu vou fazer Sabão líquido Pra poder Sabão líquido Pra lavar roupa Tá? Aqui pra vender Na minha loja E assim Você que fizer a receita E conseguir acertar Né? Espero que você nem tente Pra não chegar A esse ponto Aqui de perder Tá? Mas eu gosto De mostrar Os meus erros Os meus acertos Tá bom? Eu aqui não vou jogar Nada fora O que der pra ralar Vou esperar Engurecer um pouquinho Mais de dias Porque aqui só tem Dois dias, né? Então eu vou esperar E vou estar fazendo O que puder ser feito Sabão em pasta Embarra Só se eu colocar Novamente Dentro de uma panela Né? Mas eu não quero colocar Porque já estraguei Muita panela minha Ou numa bacia Dissolver Dissolver Com água quente Você pode fazer Isso também Tá? E transformar E bater Cada bandeja Aqui eu posso Fazer isso E bater direitinho Com a batedeira E transformar ele E eu vou ver Se consigo fazer Isso com uma Dessas bandejas Aqui E mostro pra vocês Mas as outras Eu realmente Estou precisando De sabão líquido Pra botar Ali na loja Mas eu vou tentar Fazer isso Eu vou dissolver Uma forma Tá? E vou transformar Vou ver se eu Faço ele ficar durinho Tá bom, gente? Então mais uma vez Desculpa aí Mas tá aí Falha nossa Vou colocar lá Mais uma falha nossa Tá bom? Beijos pra vocês Deus abençoe a vida de vocês Amo vocês Tchau 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 Tchau